Passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro Sem ir no banheiro A senhora não tinha... Bom, indo no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia Meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu? Pai, tá vendo aí? Quando tem milagre, a gente também mostra aqui, viu? Tá vendo aí a mulher, mais de anos sofrendo com entupimento de ventre Foi na igreja, comprou a mufada santa, amarrou no pé da barriga Quando foram as horas da noite, meu amigo Ah, não deu tempo pra ir no banheiro, não Ela cagou a rede, cagou a sala, cagou a casa todinha Cagou a rua onde ela mora, olha Foi uma medaria terrível Milagre a gente também bota aqui Não é só crítica negativa, não Vou ali no banheiro, viu? Deu uma dor de barriga da miséria agora Dizia assim, meu Deus Se esse travesseiro tem um som Desse eu é fiel, como diz aqui Eu sei que eu vou... Eu na hora desse eu vou cagar, porque Eu peguei o travesseiro Tem aqui em cima Amarrei aquela fronha Eu vou dormir, amanhã eu vou cagar, se Deus quiser Eu já seguro pela honra do nosso senhor e salvador Jesus Cristo Quando foi de madrugada, eu me levantei com a cagadeira do filho Eu saí correndo de dentro da rede Nossa senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro Eu tô Dome, bem que eu moro perto do meu Dome, bem de eu morro perto do meu Dome, desceria, desceria, desceria Então eu me deixo de ver muito com a cagadeira do Publico